Oi gente linda, tudo bem com vocês? Bom gente, vim iniciar mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é a nossa compra do mês. A gente tá saindo agora pra ir no mercado e eu vou gravar tudo pra vocês, vou ver se eu mostro um pouquinho por lá. E na hora que eu chegar eu mostro em detalhes a nossa compra pra vocês, tá bom? Então é isso, faz tempo que não tem vídeo de compra do mês aqui no canal. Das últimas vezes que a gente foi eu gravei, mas acabei não postando por vários motivos, mas cá estou eu gravando mais uma vez esse vídeo de compra do mês pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora comigo! Tava falando pro Vinícius que eu prefiro esse aqui, gente, ó. Mas ele tá R$16,00, então eu vou levar esse aqui que tá R$13,00, que é folha dupla também e é R$12,00. Leva R$12,00, paga R$11,00. É folha dupla. Ó gente, eu gosto desse parboelizado, eu ia pegar o prato fino, mas tá R$15,40. E tem esse do tio João também, tá R$15,40. Eu vou levar esse aqui urbano por R$13,98, também é parboelizado. Esse arroz é muito bom. Azeite, amor? Qual que tá com o preço melhor? R$19,00. Ali, R$14,00, ó. Pega um desse da Andorinha. R$14,00, ó gente. R$14,85, é o melhor preço. R$13,80. É menor. Esse aqui é mais barato, mas ele é óleo misto, não é? Pega ali pra eu ver. Ele não é azeite, né? Ou é? Não, óleo misto, tá vendo? Então vamos levar esse aqui, ó, da Andorinha. Solta, amor. Que é extra virgem, tá R$14,85. Tá muito barato, mas é azeite, azeite mesmo, né? Agora eu vou pegar dois óleos. Aqui, ó. Vou levar esse. R$3,19, porque o óleo de soja não é bom mesmo de nenhum jeito, né? Então vamos levar esse aqui. Gente, vou pegar esse açúcar de 5kg, da Colombo, tá R$6,79 na promoção. Eu gosto de açúcar refinado, mas eu vou levar esse aqui mesmo. Ó, gente, o preço da farinha. Anitta tá R$2,99, ó. Não tá caro, R$2,99. Mas... A Nonita tá R$2,34, então eu vou levar dois desse aqui. Gente, eu vou levar esse vinagre aqui, porque ele é vermelhinho, ó. R$2,12. Gente, eu vou levar essa luz quente de coco da Marilão, que tá R$4,68. Vou levar uma dessa. Vinícius selecionando a tra... É, vem menos, você percebeu? Hã? Você percebeu que vem menos? Não, não vem menos. É que mudou a balada, isso é mais barato. Você não gosta de Nikita? Gente, tá R$1,98, ó. Gente, vou levar esse brilhante, ó. Tá R$14,99. Esse verdinho. Já ouvi falar muito bem do sabão da brilhante. Vou levar ele. Gente, depois de duas horas aqui, eu decidi levar esse da IP, ó. Tá R$12,65. Eu ia levar o meu azulzinho, mas eu gostei desse aqui. Pink da IP. É cheirosinho. Eu ia levar o Downy, mas tá R$17, gente. Tem condição, não. Tá muito caro essas coisas de limpeza. Vou levar esse mesmo. Tá um preço bom e eu gosto. Eu ia levar essa pastilhinha, ó. Tá R$16,00, mas eu resolvi levar esse pato pra testar. Tá R$12,18, ó. Vou levar esse aqui pra me experimentar. Eu já ouvi falar que é muito, muito bom mesmo. Vamos ver. Quando você pegou esse aqui, tá R$5,40, gente. Olha lá, ó. Tá vendo? Uma alquim gel que eu não vivo sem. E agora eu vou pegar o meu cheirinho aqui, ó. O meu cheirinho é esse, gente. Não sei se eu troco, se eu experimento o cheiro. Vamos ver. Tá muito barato, não, viu? Tá R$7,25, ó. Tá um pouco caro. Cadê o pequeno? Dá R$3,95. Ah, eu levo sempre o pequeno. Vou levar o pequeno, então. Tá R$3,95. Vou levar. Vou ver qual cheirinho eu vou escolher. Gente, eu cheirei uma vez só e já escolhi. Vou levar esse vermelhinho pra testar. Ó, tá R$3,95. Eu sempre levo o verdinho, que é o meu xodó. Mas hoje eu vou levar esse aqui. Pra mim, não tem marca melhor. Sério, é muito, muito cheiroso esses limpadores. Gente, eu tinha pego esse aqui, ó. E ele tá R$12,00 e pouco. E aí eu vi essa promoção desses dois da EP por R$10,98, se eu não me engano. Então eu vou levar, gente, porque eu adorei esse cheirinho. Sério, muito, muito bom. E aí tá mais barato, mais em conta. Então eu vou levar esses dois. Que eu aproveito a promoção. Porque esses dois vai dar um litro e vai sair R$10,00 e pouco. E aquele lá é um litro por R$2,00 e pouco. Então eu vou levar esse aqui. Gente, eu vou pegar esse limpa-vidro aqui, ó. Tá R$9,90, amor? R$9,98. Dá limpa, ó. Vamos ver se presta. Porque eu comprei um ali da Priex e comprei esse aqui, gente. Não gostei. Sério. Vou comprar esse aqui porque eu e o Vinícius precisam limpar os dedos de casa. Não sei se tem uma vergonha na cara. Amor, deixa eu pôr aí. Faz um favorzinho lindo da minha vida. Gente, tá R$2,47 esse mês de condensado da Piracanjuba Light. Tá na promoção porque vai vencer esse mês ainda. Mas eu vou levar três dele. Vamos ver, gente. Tô com medo de não ser bom. De o sabor alterar por ele ser light. Mas eu vou levar mesmo assim. Gente, creme de leite da Piracanjuba, R$1,77. Vou levar cinco. Só pra garantir. Esse bolo da Petit é tão bom. Ele tá R$2,25. Vou levar dois. Vou levar um desse aqui de chocolate. E o outro, qual que eu levo, hein? Ó. Bastante sabor aqui. Acho que eu vou levar esse de... De milho. Acho que eu vou levar esse aqui de milho. Vou levar um de chocolate e um de milho. Tá R$2,25, gente. Tá muito baratinho. E essa marca é muito gostosa. Gente, peguei esse pene, ó. Tá R$2,09. E aí eu também peguei esse aqui do Ninho. Tá R$4,45. Ó lá em cima. Tá vendo? Gente, ó. Esse tá R$2,25 ou esse tá R$1,85. Eu nunca comi desse aqui. Mas ele tá bom, gente. Tá bonito, ó. Eu vou levar desse aqui. Levar dois desse aqui. Tem esse aqui da Knorr também, que é R$1,99. Mas eu prefiro ele assim, de sachê. Então eu vou levar esse aqui. Gente, eu sempre uso essa buchinha aqui azul, que não risca. Tá vendo? Só que eu vi no canal da Pathy que ela usou essa aqui. E eu vou levar pra mim testar. Ela falou que é muito boa. Da última vez eu fui comprar assim, pequenininha, gente. Eu peguei essa aqui, achando que era essa aqui. Olha esse preço. E ela é assim, sabe essa parte branca? Ela tira a sujeira da parede do azulejo. É muito boa, mas é muito cara. Eu vou levar essa aqui. R$5,98, vem R$3,00. Gente, acabamos de chegar em casa. Mostrei um pouquinho pra vocês lá no mercado o que eu consegui. E agora eu vou mostrar pra vocês as nossas compras, as coisas que a gente comprou. Deu bastante coisa porque a gente comprou bastante produto de limpeza. Produto de limpeza é caro, né, gente? Mas eu achei que a compra foi boa. Falta comprar algumas carnes que eu vou comprar pro meio da semana. E aí eu mostro pra vocês. E eu também esqueci de trazer o ovo. Mas eu vou mostrar pra vocês o que a gente trouxe na nossa compra de hoje. Bom, gente, eu vou começar pela feirinha, por essas coisas aqui, ó. Aqui tem uma selga. Opa. Uma selga que ficou R$2,99. Achei que tava barato, por isso que eu trouxe. O Vi pegou um pouquinho de limão. Bem pouco, né, amor? Deu R$2,12, ó. Deu R$368,00. Deu R$2,12. Eu peguei alguns tomates porque tava muito feio. Deu R$2,06. Peguei um chuchu, R$2,25. Caro pra caramba, também achei. Um coco seco ficou R$4,31. Peguei um. Peguei cenoura, tava com preço bom. Eu peguei quatro cenouras, deu R$0,61. Tava R$0,99 o quilo. Peguei pepino japonês, que a gente gosta bastante aqui em casa. Dois pepinos japonês ficou... Deixa eu ver aqui. R$1,55. Batata. Batata deu R$4,84. Um quilo e R$3,80. Peguei um... Uma caixinha, né? Dessa uva. Que eu amo essa uva. Ela é sem semente, muito gostosa. Se eu não me engano, foi R$5,00. Peguei a cabotiã, que eu também sou apaixonada. E ficou R$1,91. Ó, tem um quilo e quatrocentos. Gente, achei essa cabotiã muito grande. Mas era a única que tinha cortada. E o preço tava bom, então eu trouxe. Peguei uma mão papaya. Deu R$2,34. E um pouquinho de pêssego, ó. Deu 440 gramas de pêssego, R$3,00. Mas essas foram as nossas comprinhas de feirinha. Agora eu vou mostrar pra vocês essas coisas de geladeira, tá? Aqui, ó, gente. Eu comprei quatro hambúrguer. Que eu tô com vontade de comer hambúrguer com arroz, sabe? Então eu comprei quatro. Esse do Texas Burger. É... Ficou... Acho que foi R$1,00 cada um, se eu não me engano. Mas eu vou colocar o preço pra vocês na tela. Aí eu pedi mussarela, 250 gramas, ó. R$6,12. E presunto também, 234 gramas. Deu R$5,10. Peguei esse peito de frango que tava na promoção, ó. O quilo dele tava R$5,49. Aqui deu R$2,184, R$12,00. Ele tá congelado. Já vou cozinhar ele, que eu vou fazer uma torta. Aí eu peguei desse pacote fechado. Aí lá no açougue eu pedi pra eles cortarem um... Um peito de frango pra filé, ó. Deu R$6,90. E aqui tem um quilo de assém pra carne moída. Deu R$15,28. Peguei 200 gramas de azeitona. A moça colocou 200 gramas certinho, ó. R$4,50. Esse catupiry pra fazer a torta de hoje. Peguei esse catupiry. E essas foram as coisas de geladeira, gente. Agora eu vou mostrar os... Os mantimentos básicos que a gente comprou. Aqui tem dois litros de óleo. Um vinagre, que meu vinagre tinha acabado e eu gosto desse vermelhinho. Tá vendo? Comprei esse aqui. Pegamos um azeite, mostrei pra vocês no mercado. Esse é o que tava com o melhor preço. É a extraverso da Andorinha. Aqui tem esse pão, ó. Deu R$3,24. Acho que eu peguei seis pães, né, amor? Quatro bolachas da Traquinas. O Vi pegou três dessa de chocolate com morango, que ele gosta bastante. E um dessa de chocolate branco com chocolate preto. Aí aqui tem um pacote de rosquinha de coco da Marila, que tava com preço bom. Peguei essa bolacha, gente. Essa distração. É maravilhosa essa bolacha. A última vez que eu comprei ela, eu fiz um pavê com ela aqui em casa. Então, o destino dessa bolacha é um pavê, porque fica muito bom. Geralmente faço com biscoito de maizena, bolacha de maizena. Mas, gente, experimenta fazer com isso daqui. Fica maravilhoso. Aqui tem cinco cremes de leite. Tava R$1,77 da Piracanjuba. Muito bom. O preço tava muito bom. Então, eu trouxe cinco. Peguei três leites condensados da Piracanjuba desse light. Eu nunca usei dele, mas vamos ver como que é, né. Tava na promoção, tava com preço bom. Então, a gente pegou três. Duas farinhas de trigo dessa da Nonita. Eu gosto dela. Eu sempre uso dela. Eu trouxe. Tava com preço bom também. Um pacote de arroz de cinco quilos da Urbano, parboelizado. Que é esse que a gente gosta de usar aqui em casa. E aproveitei e trouxe cinco quilos de açúcar cristal. Porque também tava com preço bom. E como a gente tá fazendo bastante açúcar aqui em casa. Então, tá usando bastante. Eu trouxe de cinco quilos. É a primeira vez no nosso casamento. Vai fazer um ano que a gente casou que eu compro açúcar grandão assim. Eu sempre compro pequeno. Aí aqui eu trouxe duas dessas massas pra bolo. Essa da Peti é muito boa. E tava na promoção. Aí eu trouxe de chocolate e de milho. Trouxe dois macarrões. Um desse Femi. Da Basilar. Que tava na promoção também. O preço dele tava legal. E um desse da Knorr, gente. Minho. Eu gosto muito dos macarrões da Knorr, gente. Muito bom. Eu já usei vários já. Trouxe também três litros de leite da Cativa Integral. O Vi já tomou dele. Normal ele gosta. Dois pacotes desse salgadinho. A gente traz pra assistir filme, sabe? Trouxe de bacon e cebolitos. Cebolitos é marca, né? De cebola, na verdade. Aí trouxe um pacotinho de queijo parmesão ralado. Um pacote de um quilo de feijão bolinha. O Vi só come desse. Três molhos desse pomarola. Tava com preço bom também. Eu, meu queridinho. Trouxe dois milhos desse da Estela Dora. Era o que tava com o melhor preço desse sachêzinho. E eu prefiro. Então eu trouxe dois. Essas foram as nossas compras, gente. Agora eu vou separar a parte de material de limpeza. Higiene pessoal. E aí eu já venho mostrar pra vocês. Aqui as nossas compras de produtos de limpeza. Eu não comprei pasta de dente. Não comprei sabonete. Porque todas essas coisas tem aqui em casa, tá? Aqui eu comprei um pacotão, ó. De papel higiênico. Eu comprei esse da Fofinho. Ele tem doze. Leve doze, pague onze. E ele é folha dupla. Então trouxe ele. Tava com preço bom. Aí, gente. Eu ia trazer o hiper rosinha. Mas eu vi essa promoção aqui, ó. Esses dois. Tava saindo por dez e pouquinho. Então eu resolvi aproveitar. A gente foi lá. Sentiu o cheirinho desses aqui. É muito gostoso. E também tem como você criar, tá vendo? Você pode misturar os dois e criar um novo perfume. Então, vamos experimentar, né? Vou experimentar. Eu mostro pra vocês lá no meu Instagram. Então me segue lá que eu vou falar desses dois produtinhos por lá, tá? Comprei também esse pato, gente. Que eu também vou falar lá no Insta dele. Eu tô super curiosa pra testar. Já ouvi falar muito bem desse produto. Eu ia trazer aquele gelzinho de colocar no banheiro. No vaso sanitário também da pato. Mas resolvi trazer esse aqui. E vamos ver, gente. Ele parece ser muito bom. O cheiro dele é maravilhoso. Já ouvi falar muito bem. Vou testar também enquanto lá no Instagram. Compramos esse limpol aqui. Que é pra limpar vidros. Tá vendo? Aqui fala que é antipol, antichuva e antipoluição. Vou experimentar. Eu comprei um limpar vidros da... Como chama mais isso daí? Da TREX? E eu não gostei, gente. É muito, muito ruim. Então eu comprei esse aqui. Vamos testar, né? Três detergentes. Um de maçã, um de coco e um desse clear da IP. Trouxe essa pedrinha que eu costumo colocar ela no ralo do banheiro. Eu já mostrei esse truque aqui no meu... No canal no YouTube. Tem um vídeo aqui com dicas, com truques que toda dona de casa deve saber. E eu peguei e falei desse produtinho lá. Trouxe esse álcool em gel também, que eu não vivo sem. Meu produtinho preferido de limpador perfumado é esse aqui da Casa KM. E, gente, eu senti esse cheirinho porque eu queria mudar um pouco o cheiro que eu costumo trazer. E é maravilhoso. Então trouxe esse. Esse aqui é o Sensacione. Muito bom. Trouxe essa buchinha diferente, que não risca, da Scott Bright. Eu costumo trazer azul, mas eu vi a Paty falar dessa laranjinha. Diz que é muito boa. Então eu trouxe ela pra experimentar. Aí a gente comprou esses plastiquinhos pra colocar alimento pra congelar. Ou então pra separar alimento na geladeira também, sabe? Tava com preço bom aí, a gente aproveitou. Saco de lixo, gente, que a gente compra a cada 2, 3 meses aqui em casa. E o sabão em poda brilhante. Já ouvi falar muito bem dele também. Nunca usei. Comprei dessa vez pra testar. Vamos ver se eu vou gostar. E essas foram as nossas comprinhas, gente. Bom, gente, essas foram as nossas compras do mês. A imagem tá um pouco escura porque já tá noite aqui. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta de vídeo de compra do mês, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário. Fala o que você também usa. A opinião dos produtos novos que eu trouxe pra casa. O que vocês acham, o que vocês gostam, o que vocês fazem na casa de vocês. Me deem dicas que eu adoro bater papo com vocês aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, gente, que lá eu sempre tô aparecendo. E eu sempre falo desses produtinhos que eu compro diferente por lá, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!